O João, pra mim, é um ponto de paz, é o meu porto seguro. Enquanto eu sou ansiosa, agitada, ele é calmaria, mas ele não deixa de ser parceiro, não deixa de me acompanhar nas loucuras, nas coisas que estão na minha cabeça. Cara, eu e a Gabi, a gente teve uma história, assim, muito, meio que, é, imprevisível, né? Eu admirava ela antes, já antes de a gente conversar e tal. E levou um tempo, a gente conversou uma vez, aí acabou ficando afastado um tempo, né? A gente não conversou mais e depois a gente se encontrou e aconteceu, né? A gente ficou, foi maravilhoso, assim. Eu lembro que foi algo decisivo. Falei, caraca, eu acho que eu achei a pessoa. Falei, caraca, eu acho que eu vou deixar de me acompanhar nas loucuras. Por incrível que pareça, desde a primeira vez que eu vi ele, eu gostei dele e sabia que não ia ser algo rápido, que ia ser pra vida toda. E a gente se beijou a primeira vez numa cervejada e eu sabia que depois dali a gente ia namorar. É legal como a gente se completa, né? A gente troca ideias sobre tudo, conversa sobre tudo, pede uma opinião um pro outro. Quando tá indeciso, o outro vai lá, fala o que pensa, isso ajuda a gente a raciocinar e tal. E é assim, cara, a gente é mais do que namorado, mais do que noivo, a gente é muito amigo, né? A gente é parceiro demais. Eu amo não somente ele, mas o que nós somos juntos. Acho que a gente faz um ou outro ser melhor, cada um com os seus pontos fortes, pontos fracos. Não existe outra pessoa que eu queira correr quando eu preciso de colo, quando eu quero comemorar algo. Então, ele é aquele parceiro pra vida toda mesmo, pra todos os momentos. Ela é muito decidida e ela é super criativa, super criativa. Tudo que ela faz, ela faz com amor, ela faz com garra, ela faz acontecer, ela planeja muito bem as coisas. E nunca fui o cara que pensava em casar, casar, mas depois que eu te conheci, depois da gente planejar tudo isso, eu acho que eu quero mais que você. Você não sabe disso, mas eu quero mais que você casar. Eu sempre falo que a gente não tá casando pra ser feliz, a gente já é muito feliz. Então, amor, eu quero que você continue sendo você e que jamais você mude a sua essência, quem você é, que você continue sendo o meu porto seguro, sendo essa pessoa incrível que eu admiro e que eu sempre continue sendo a sua primeira escolha, a sua prioridade, igual foi até aqui. Você é o homem da minha vida, o amor da minha vida e eu quero pra sempre fazer de tudo pra que a nossa relação continue sendo tão gostosa, tão leve. E eu não sei o que eu amo. E aí, passou uma parte de tempo e eu nem cheguei. E aí, você me fechou a porta e eu nem entrei. E aí, eu vi que faltou coragem e nem te falei. E aí, tô aqui arrependido do beijo que eu não te dei. Desde quando me falaram o seu nome, você não saiu de mim. Desde quando me falaram o seu nome, você não saiu de mim. E aí, você não saiu de mim.